Jansa se pendurando na rede que ele... Não bota os pés na parede, garoto! Tá sujando! Tá limpo! Para, garoto! Não tá limpo, não, tu pisou aí no cimento! Ai, doideira! Ai, doideira! Tá bom, eu já vi que aguenta seu peso! 70 quilos! Agora senta direito na cadeira, Jansa! Fazer o teste da cadeira mesmo! É bom que esticam! Vai precisar da cadeira, não? Ai, viu? Ela estica! Legal! Ok! Agora sou eu! Bem, agora não!